Depois de um período difícil de crise e de inflação batendo novamente a porta dos consumidores brasileiros, parece finalmente que a alta nos preços deu uma trégua. Pelo menos foi isso que apontou uma pesquisa realizada pela APAS, Associação Paulista de Supermercados, de novembro deste ano. Mais do que nunca, o consumidor brasileiro fica de olho no preço dos produtos nas prateleiras dos supermercados. Alguns disseram que melhorou um pouco e que os valores estão mais acessíveis. Eu acho que melhorou algumas coisas, algumas não, mas na maioria, o básico melhorou muito. Deu uma melhorada bem, né? Umas coisas subiram, outras baixaram, quer dizer, no final está tudo meia meia, né? De acordo com o índice de preços dos supermercados calculado pela APAS FIP, divulgado agora, de novembro deste ano, teve sim uma redução causada por uma queda generalizada no preço dos alimentos, principalmente os hortifruti grangeiros, com diminuição de 2,52%. Nós tivemos uma super safra de milho e de soja, que são produtos que são essenciais para a produção de carne, de porco, frango e boi. E também os seus derivados. Então, nós tivemos uma oferta boa desses produtos, provocando uma melhoria, uma redução nos preços, até no mercado, em relação ao ano passado. Esta foi a maior redução desde a criação, em 1994, do Plano Real. A baixa acumulada do leite e dos cereais, como o arroz e principalmente o feijão, foram recordes e também contribuíram para estes resultados. A carne bovina é outro exemplo de queda. O consumidor está retraído ainda, está seguro, ele está tentando cortar as despesas, colocando produtos mais baratos no carrinho dele e teve essa grande redução de preço, porque estava sobrando mercadoria. Mas tem consumidor achando que os produtos ainda estão caros demais. Depois da crise econômica enfrentada pelo Brasil, que teve início em 2015, tudo ficou mais complicado. E se a crise afetou os preços e movimentou toda a economia, ela também pode ter sido grande e responsável por uma mudança no comportamento do consumidor, que hoje faz trocas e faz escolha de produtos, tentando deixar o valor da compra mais barato. O dinheiro está muito curto, né? A gente tem que pesquisar, né? Para comprar num lugar só assim não dá, porque tem coisas que estão bem mais caras. Então você tem que ver num lugar ou outro onde está mais em conta. O jeito é mesmo continuar pesquisando e tomar cuidado com os produtos que registraram alta nos preços, como é o caso dos artigos de higiene e beleza. Só assim o consumidor vai conseguir manter o orçamento equilibrado. Para o consumidor, principalmente de baixa renda, o comportamento da inflação desse ano foi muito bom, porque os preços dos alimentos, onde ele gasta muito mais o dinheiro dele, eles subiram muito pouco ou até caíram. Nós tivemos deflação em alguns alimentos.